Que estais do céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Todos os dias, voluntários se reúnem em uma casa em Brasília para preparar sopa. Ligada à Igreja Católica, a Casa da Sopa sobrevive graças ao trabalho de pessoas como essa aposentada, que é voluntária há 28 anos. Muitos aqui recebem essa comida uma vez por dia, então é muito gratificante a gente poder dar comida a quem não tem nenhuma por dia. Assim que a comida fica pronta, outra equipe de voluntários começa a ronda para distribuir a sopa em comunidades pobres e também para quem vive nas ruas da capital. Sopa suficiente para matar a fome de 600 a 800 pessoas diariamente. O engenheiro civil Geraldo Magela é voluntário na Casa da Sopa há alguns anos. Ele afirma que dedicar o seu tempo para ajudar a quem precisa já é rotina e defende que todos se envolvam em ações sociais. Ajudar o próximo eu acho que é o primeiro, é uma obrigação. O ser humano tem que ajudar o outro. Não há mérito em ajudar. Há demérito em não ajudar. Quando a sopa chega ao destino, especialmente nas noites frias dessa época do ano, adultos e crianças se aproximam e recebem com gratidão. Eu gosto da sopa. Porque ela é muito boa. Minha família toda gosta. O país vai ajudar bastante, viu? Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Segundo a definição das Nações Unidas, voluntário é a pessoa que por interesse pessoal ou pelo seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo sem remuneração a diversas formas de atividade, em benefício do bem-estar da comunidade, doando tempo e conhecimentos. Para estimular a prática do voluntariado no país e fortalecer e capacitar entidades que já fazem esse tipo de atividade, a Casa Civil da Presidência da República lançou o prêmio Viva Voluntário. A ideia é ligar quem precisa ser ajudado a quem quer ajudar. As inscrições podem ser feitas até 29 de junho em diferentes categorias. São as categorias de organizações da sociedade civil, onde entram organizações sociais, ou CIPs, ou NGs, de todas as formas possíveis. Temos a categoria do voluntariado empresarial, então o voluntariado no âmbito das empresas também pode participar do prêmio. Temos a categoria do setor público, em que não só órgãos federais, mas também estaduais e municipais, escolas, autarquias, fundações podem participar nessa categoria. E a última categoria é o líder voluntário, que são pessoas físicas que fazem ações de voluntariado, que também podem inscrever sua iniciativa de voluntariado no prêmio. Além do prêmio, que a partir de agora será anual, a Casa Civil lançou também uma campanha para arrecadar fraldas e leite em pó para crianças venezuelanas que estão em abrigos em Ruraima. Essa campanha de arrecadação vai até o dia 6 de julho, e haverão caixas espalhadas em todos os ministérios da Esplanada, em várias autarquias, na sede das Nações Unidas, aqui em Brasília. E quem é beneficiado pelas ações de voluntários, como os da Casa da Sopa, reconhece o valor desse trabalho. Esse baiano veio procurar emprego em Brasília. Ele conta que estava com frio e a sopa chegou na hora certa. Além da comida, ganhou cobertor e sapatos. Agora eu quero a meia. Não sei por que eu subi nessa rua. Aí eu subi, eu estava... Não, sério mesmo, eu estava caçando um pano, uma coberta, alguma coisa, para sair do frio. Você vê como as coisas simples têm tanto valor, né? Eu ia ficar com frio e com fome. E isso é muito importante, isso é uma coisa muito gratificante. Eu ia ficar com frio e com frio e com frio e com frio.